Bom dia, galerinha! Tudo bem? Aqui é a Sharon de novo e hoje eu tenho uma notícia muito boa para você que estava pedindo para a gente voltar a jogar Minecraft e eu e o senhor McDonald's. É o seguinte, a gente vai voltar a jogar. Por quê? Porque a gente descobriu este site que hospeda na faixa de graça um servidor maravilhoso. Você pode jogar, se não me engano, de graça até 12 pessoas e eu vou fazer com vocês um outro servidor para eu ensinar vocês, porque uma coisa maravilhosa dessa a gente tem que se espalhar, contar para todo mundo como acontece. Bom, você vem aqui, você vai fazer o login. O que acontece? Você, no plano de graça, que vai ser o que eu vou ensinar vocês a fazer aqui, a gente joga uma hora no máximo e 15 minutos sem player ele cai. Então, você que vai dividir com seus amiguinhos a senha, coloca um e-mail e uma senha que não seja do seu e-mail de verdade, que não seja do seu Facebook e que você possa passar para os seus amiguinhos. Então, você coloca o seu e-mail, que você tem mesmo, e põe a senha que você possa passar. Eu vou fazer aqui no meu Facebook, tá? Vou usar como Nick Sharon mesmo, não vai dar, porque sempre não dá. Não é possível que tenha outra e o Charmer Brasil não existe. Vamos lá. E aí, a gente vem fazer. Você pode fazer com Minecraft e o Pokédiction. Eu vou fazer Minecraft normal, porque é isso que a gente está fazendo, né? Criar um servidor. Eu vou colocar aqui teste de vídeo, né? De vídeo. E aqui você pode escolher como que você quer o negócio. Eu vou deixar desse jeitinho aqui mesmo. Vou colocar na América do Norte, porque fica mais perto. Se eu não me engano, fica mais perto e tem menos lag. E aí, você pode escolher. Eu vou escolher a Vanilla mesmo, né? Aqui é o Free e aqui é o Premium. O Premium você vai pagar. Então, você vai fazer o Free, que a gente não quer pagar. A gente quer fazer a coisa de graça, porque a gente é pobre, né? E aí, a memória é a única memória. Se você paga, você tem uma quantidade muito maior. Mas a gente é pobre, então a gente só vai precisar disso daqui mesmo, né? E o ciclo é de hora. Pode ser de hora e pode ser de mês, se você pagar. E aí, o que a gente pode fazer? 12 jogadores, isso mesmo que eu tinha falado. Pode colocar 10 plugins, 2... Isso aqui, e você vem aqui embaixo e cria o server. E é só isso. Server tá aí. Ó, que maravilha. Aí, você pode colocar fotinho e tal, você muda as coisas aqui, né? Tipo, cadê os plugins aqui? Eu não sei dizer... Eu não mexi muito, porque como os servidores que eu ajudei a fazer, assim, aqui, eu só fiz com o... Eu só fiz normal. Então, assim, você pode... Tem as outras coisas aqui, eu acho que vocês podem mudar. E uma coisa aqui, os servidores, você coloca pra todo mundo poder entrar onde quer, sem lista, o que é importante. Cadê? Doze. Onde que é? Coloca lista. Ah, aqui. White list. E aí, você coloca, se você quiser, colocar lista. E aí, você coloca as pessoas que você quer que entrem e tudo. Eu não vou colocar, porque a gente só tá fazendo um teste, mas se você quiser que seja só os seus amigos, você vem aqui e coloca só as pessoas que você quer que entrem. Tá ok? Agora, vamos testar? Vamos testar. Bom, a gente tá aqui, né, no Minecraft. Aí, multijogador, conexão direta. E aí, a gente vem aqui e coloca o nosso servidor. Entrar no servidor. A primeira vez que a gente vai entrar, então, provavelmente vai estar ainda gerando o mapa da região. Vamos ver aqui. Aqui. Temos alguma coisa legal pra ver aqui no servidor? Ó, gente, é... Assim, a minha internet também ajuda nesse lag aqui, essa demora. Mas... Ele é bem... Ele fica bem liso. Você pode juntar 12 pessoas aqui, que não vai... O problema, né, que a gente tem no Hamash, por exemplo... Aqui, não tem. Então, ó, que legal. É uma ilha, assim, bem... Que não tem nada, né? É uma coisa bem bacana pra gente mostrar, assim, nossa, que servidor bacana. Não tem nada. Mas é o seguinte, você vai, você reinicia, né? Você cancela esse, faz outro, coloca outro mapa. Dá pra colocar mapa? Dá pra colocar mapa. Eu não sei como que põe, mas dá. Então, vocês vão... Tem como colocar porque os meus amigos colocaram, viu, gente? Então, eu sei que tem como colocar e a gente vai ter que ir pra outros lugares se a gente quiser ir atrás de um lugar novo. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da dica que eu trouxe. A gente vai voltar a gravar Minecraft porque a gente teve um probleminha com os nossos minigames, né? A gente tava gravando no Craftlandia, mas aí a gente teve alguns probleminhas no Craftlandia em relação a gente não conseguir fazer grupo. E aí a gente acabou desanimando. Mas a gente vai voltar e a gente vai fazer um servidor survival aqui. A gente vai ficar jogando pra fazer conteúdo pra vocês de novo. Podem ficar tranquilos. A gente vai largar um pouquinho o Naruto Online pra jogar Minecraft com vocês. Tá ok? Beijo da Xero. Fui!